A CIDADE NO BRASIL Deixe um pouco em nosso amor, fale comigo Sei que é muito tarde, não é a hora, por favor me ligue agora, fale comigo Eu preciso ouvir a sua voz, fique ouvindo de novo, não se acabe desse jeito De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena, no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha? A chuva que teima, mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda te estonha Mas que o sol resgata Arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela e ela Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Ela e ela Espalha cores enviar Ter sacrificio Dorme serena, dorme serena e sonho